oi moço fala tífany e quem é é o g r porra lembra daquela verão que nós tava lá com a menina lá na barbearia eu tu e a outra lá nossa agora pera g r porra tem que te mandar mensagem na moral ela era a armada lembrando e aí volta para fazer o que é bom nada da viatura fazendo o que é nada me vestindo de diabinha não ia me vestir também agora 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 tô lembrada Ah, nossa, então, que isso? O que é isso? Gente, começou, começou Vou me vestir, peraí, muito rápido Ah, esse é um bocadinho de loja de VIP aqui, manda o que? Ué, tem umas roupas VIP, tipo, a maioria das fantasias eu acho que tá tudo na roupa VIP Ah Ui, nossa, vai me deixar cego isso aqui É real? E tu vai de quê? Acho que eu vou bem gogoboy, bem sexy O que você acha? Gogoboy sexy? É Não, mas aí tem que tacar, tipo assim, com o físico em dia, né? Coisa que... Porque eu tô com o meu moletom, você não consegue ver Tá afim de ver? Ah, é? Tu tá com o físico em dia? Com certeza, né? Cadê me... Ah, não, deixa eu tirar aqui o seu moletom, deixa eu ver Peraí, calma, gente, tem que pagar pra vir, né? Ah, eu tenho que pagar, sério? Com certeza, ué Gostei, né, você? Gostei, aham Tá bem gogoboy, eu achei, tá? Tá bem gogoboy, assim Tipo assim, eu tiro ela na hora, tá? Aliás, nossa Ah, é um mistério, né? Qual vai ser o Fantasminha? Será que é o Fantasminha Camarada? Deixa eu ver o que é o Fantasminha Aham Nossa, mas não, o Gost... Olha Olha o Fred Kruger Aham Mas isso aí é loja VIP pra tu ou é loja normal? O que é diferente é que isso aqui mesmo Loja de pop... É que chegou uma sopa nova, né? Não sei se chegou só pra... Ai, mas Fred Kruger é legal também, tá? Você gostou? Não, é que tipo, eu acho que eu tenho uma queda, assim, por... Sei lá, psicopata, serial killer Vou ser bem sincero Aham Eu sou meu psicopata, graças Mentira, papo mesmo Aham E assim, o que você acha? Nossa Calma, calma, fica tranquilo Não, não, é que tipo, dá até um... Ai, dá até uma coisa louca, assim, sabe? No, no... Ai... Uma coisa assim, Melana Del Rey, sabe? Uhum Nossa, pior que tem um bando de roupinha nova pra mim também, ó Olha que bonita é essa aqui de... Meu peito... Meu peito... Que isso? Meus peitos se mexe, ó Tu tá vendo? Pera, deixa eu tirar a mágica Pera, ó Ó, pega a visão, ó Huuuuh Tá vendo se mexendo? Pô, tá gostosinho, tô vendo Aham, tá... Tá gostosinho, ó Aham Tu é magrinho, né? Olha... Olha você, assim, de fantasia, bem magrinho É, pô, falei pra tu, como se é bombadinho Ai, eu adorei essa blusa, vamos usar o tu de... Não, eu quero de diabinha Hum... Uhum Ah, eu acho que vou continuar com o look que eu tava, né, amor Não, aliás... Volta Volta... Volta Aham Aquele do vestidão Nossa, que delícia Qual? Esse aqui? Não, o outro, esse... Não, o outro Esse? Tu gostasse? Achei que ficou bem sexy, o que você acha? Mentira, tô... Eu assim, ó... Aham Nossa, acho que meio que, tipo, tamo... Nossa, tá meio... Tá combinando, né? Tá combinando Verdade Ai, foi aquele tema mais gostosa, né? Não, mas eu... Eu quero... Olha, tem uma coisinha bem... Bem... Só a guerra pra cima, né? Nossa, tu tá safado Nossa, tu tá safado Ah, eu sempre fui, né? Só que eu nunca mostrei isso pra ninguém, né? Pô, na época que a gente se conheceu, tu não era assim, desse jeito Ah Ai... Ai, eu vi um vestidinho Tem que estar se conhecendo também, né? Hum... Ai, você não quer... Olha a vandinha Oh, desce, desce, desce With my hair, see, 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 see my hair Like this, I said Gostou? Deixa eu ver... Gostei, gostei Não sei o que que é isso Moto, não sei Olha assim, de... De satanista Nossa, chegou... Oh my god Não, eu vou ter que existir líder Eu vou ter que existir líder O que? Assim, com esse vestidinho assim Mentira que tu gosta desse jeito Porra, pior que eu achei que combina comigo isso aqui, viu? Pera, eu vou até tirar uma coisinha ali, pera Gente, eu vou ter que existir líder, velho! De existir líder diabinha Pufa... Não, pera Onde eu coloquei essa bomba aqui? Foi em camisa, né? Não Pera, não, eu quero ficar com meu acessório aqui, ó Gente, onde eu... Foi calça Foi calça, foi, né? Foi cal... Não pode olhar, não pode olhar, calma Tá bom, tô vendo É porque tá com a fitinha ali, né? Não, mas também tá meio estranho, né? Sem pé Sem pé Nossa, pera, acalmou Deixa a menina feia aí no de diabinha Ai, que copiona eu, hein? Cadê a minha tilina? Não, essa aqui fizeram pra mim, gente Fizeram pros gays Tem... Ai, tem vermelho! Nossa! Gente, qual cor? Ai, eu amei, tô Gente, eu amei, eu amei! Ai, a vermelho... O azul Nossa, não sei A ver... Eu acho que a vermelho dá um destaque no cabelo da Tiffany, né? O vermelho ficou made Fiquei ficando mais diabinha, né? Tá, tô gostando, tô gostando Tá, preciso de uma perna agora Será que eu consigo ficar sem calcinha? Não sei Tenta aí Tenta aí Tenta aí Tenta aí Tenta aí Ai, que delícia o verão A gente se mostrou, o brilho Ai, eu quero ficar sem calcinha Qual que tu acha melhor? A faca na mão ou a faca na cabeça? A faca na mão na cabeça? É Ai, eu acho que é melhor na mão, né? Tu pode tipo, sei lá, colocar no meu pescoço assim e falar assim Tu vai me dar um beijo aqui agora, eu vou te matar, vou te esgoelar todinha Não, pode ser então, gostei, gostei dessa ideia Não, é só uma ideia assim, é tipo É que eu acho que eu tenho um, sei lá, eu tenho um fetiche com isso É um fetiche? Vê se não tem pompom verde Ai, mas eu já tô com uns coisinhas de diabo, eu acho que é mais icônico, não Ai, eu tô vendo uma sombra Ai, que susto Olha ali, olha ali, saindo agora da loja. Que? Eu quero esse. Esse você tem VIP? Tenho. Vai aqui, ó, vem aqui que tem roupa diferente, ó. Ah, porra. A loja VIP aqui, ó. Só que não tem tanta variedade, entendeu? Pera aí. E agora? Eu acho que é em jaqueta, deve ser jaqueta. É aqui, é. A VIP é aqui, moça. Olha isso. Mas não tem tanta, não. Só tem umas especiais aí, ó. Ah, esse dinossaurinho é muito bom. Acho que é com ele que eu vou. Tu vai de dinossauro... Eita, porra, que é isso? Que que é isso aí? Isso aí é bem Google Boy, tá? Aham. Bem Google Boy. Ai, essa puta micopiano ridícula, vagabunda. Lixosa. Eu vou matar ela. Eu, hein. Menina copiona. Tudo ela... Ela vê. Eu, hein. Menina ridícula. Eu, hein. Eu vou matar ela, gente. Eu vou matar ela. Me fala uma... Fala aí. Digita 56 pra ver se eu não mato ela. Se dou 16 facadas nela. É... Acabo com a vida dela. Seifa a vida dela. Ah, eu, hein. Menininha copiona. Tudo ela me copia. Ah, eu acho que o salto vermelho vai ficar meio icônico, né? Ou será que o salto preto mesmo? Os... Só se for no soco não, meu amor. Eu já já vou arrumar uma arma, você não vai ver. Se hoje eu não vou sair armada do roleplay. Ah, eu acho que o salto... Eu tava com aquela bota preta, mas eu não tô vendo mais ela aqui, gente. É porque tem uns ícones que tá meio bugando. Eu não sei se a minha internet tá ruim. Possivelmente. Ó lá. Não tá trocando. E eu não lembro qual era o número dela. Achei! Ahn... Ah, eu não. Acho que... Não, assim ficou ridículo. Ou ela preta, assim. É porque às vezes se eu exagerar muito nos vermelhos vai ficar... Eu acho que o salto ficou mais legal, né? A única te lida de salto... Meu amor, vocês tem que entender que a Tiffany é a Tiffany. Ficou horroroso? É, então vou colocar o vermelho mesmo. O vermelho já entregou mais cão. Like... Ou será que um assim aberto? Nossa, ultimamente eu tô achando o salto aberto tão feio. Ai, o Alstaz! Meio que serviu. Meio que serviu o Alstaz, né? Putz, o Alstaz serviu. Monas, eu não queria admitir, mas serviu. Meio que o Alstaz serviu. Putz, tirou a minha arminha da mão. Aaaaaaai, não. Ai, então eu não posso usar dois acessórios. É isso? Aaaaaaai, eu achei que dava pra combar os acessórios. Só que dá pra usar... Só dá pra, tipo, usar ou a camisa da Lo... Entenderam? Quer ver, ó... Vê, esse dinossauro é muito grande. Eu amei. Não, eu vi que você gostou. Olha a menina de novo aqui. Ela veio pra onde ele vem e eu, hein? Mas tu fica com a cabeça pra fora assim mesmo? Ah, sim. Aí, agora tá bonito. É, tá bonito, né? Pô, porra, tô lindo pra caralho ali. Bonito é uma palavra muito forte, não? Eu tô muito mais bonita. É, realmente. Ainda tem vontade de dar um beijinho no dinossauro, sabia? Ué, tu tá pedindo um beijinho? Não, tipo, sei lá, não sei. Eu achei que ficou fofo, sabe? Eu achei que ficou fofinho. É, ficou fofinho, ficou fofinho. Cara, se eu tiver com vontade, pode dar, pô. Ele aceita, tá ligado? O dinossauro, eu tô falando por ele. Ah, o dinossauro aceita? Sim, sim. Tá, pera, então. Ahn... Com licença, viu? Que aí? Nossa, o dinossauro beija bem, hein? Dinossauro, ele é meio diferenciado, sabe? Por que ele é diferenciado? Pô, sabe beijar bem. Ahn... Que mais que ele sabe fazer esse dinossauro? Porra, bastante coisa, tá afim de descobrir? Ai, nossa, que... Não, gente, é tipo, né? Eu sou curiosa, entendeu? Agora que tu falou assim, fiquei curiosa. Você já tem meu número, né? É, já tenho, né? Comigo que tem que ser dia e horário. Como assim? Tem que marcar contigo? Ahn... Nossa, então tu é uma pessoa ocupada, assim. Google Boy, né? É difícil ser Google Boy. Hum, então deve ter muita clientela, né? Isso. Nossa, eu tô morrendo de sede. Tu tem um suco pra mim aí? Ai... Mãozinha! Ui, não, brinca... Vou ter que agradecer, né? Pela Coca-Cola. Vou, ahn... Como é essa forma de agradecimento? Não, tipo... Ah, é que eu gosto de... Assim, agradecer com carinho, entendeu? Aham... Que tipo de carinho, isso aqui é verdade. Ah, depende do carinho. Não sei o que o dinossauro gosta, entendeu? Brigado, Nick! Eu gosto de algo mais comum pra te dizer. Com adrenalina, sabe? Ah, com adrenalina? Hum... Ai... Mas é assim... Que mais? Eu sei que você é adrenalina, mas adrenalina é como? Assim, imagina eu e você agora, dando uma foguinha em você e minha mamãe. Tipo assim... Não precisa falar mais nada. Seria bem adrenalina? Não, ia ser bem adrenalina... Não, uma ideia boa, não vou mentir. É uma ideia boa, sabe? Até que... Já começaram com a cabeça pra fora, tá ligado? Ai... Não, quer ver? Vem cá, vem cá Vamo lá, vamo lá, pessoal Tipo, só Tá assustado Obrigado, Angel Ó, vamos supor, assim Que eu esteja debrucado aqui, assim Né? Tipo, assim, o que o dinossauro faria Assim, tipo, supondo, né? Não sei, eu acho que Ele tá suponditando, eu acho, agora, né? É, eu acho que, é Supondo aqui, suponitando, né? Peraí É, aham Tá bem gostoso, sabia? Ele tá falando Aqui no meu ouvido Ah, é? Nossa, eu achei que ele tinha até tentado Me dar um tapa aqui Ah, não sei, acho que a mãozinha dele é muito pequenininha Deixa eu... Tá, eu acho que ele tá afim de dar um tapinha Tá, eu acho que ele tá afim de dar um tapinha, tá ligado? Tá aqui na cara, o que tu acha? Na cara? Não Não, é... Cara, o dinossauro... Ah, isso aí é só suposido Ele é bem louco, esse dinossauro Supondo, né? Ele é meio safado, né? Eu tô achando É, é Não, mas supondo que eu esteja aqui, ó Aham Aham, tipo... Tem... Ah... Tipo... Aham Aí ele falou assim que gosta de dedinho na boca, tá ligado? Aí depois tem um ponto O dedinho na boca? Aham Nossa, mas a mão do dinossauro é grande, não? Não É, então Tipo assim Ele consegue dar aquela baixadinha assim, tá ligado? Aham Aí vai a mãozinha dele e vai junto Aham Aham Tô entendendo Acho que ele falou assim que é melhor a gente parar, tá ligado? Por quê? Hummm Ah, achei que você gostava de adrenalina Entendendo Não, mas eu gostava, tipo assim Em cima da montanha Pulando de paraquedas Pulando de paraquedas? É, ué Como que faz isso? Pulando de paraquedas? É, tu segura a pessoa de paraquedas Como se ela fosse sentar em você, tá ligado? Aí você pula de paraquedas Daí o vento faz normal, tá ligado? Com ventinho Ventiladorzinho Nossa, eu acho que eu nunca Pior que eu acho que eu nunca fiz isso de paraquedas Nunca teve essa experiência Hummm Nunca ninguém me levou pra isso, entendeu? Minha vida é meio triste, né? Não, imagina Uhum Mas assim, eu não achei má ideia não, viu? Da fuga E... Né, e... É Olha aquela desgraçada Foi igualzinho a eu, vagabunda Fila da puta Desculpa, eu me irrito às vezes Me irrito às vezes Não, tudo bem Eu também me irrito Cara, a dinossauro tá muito feio, na moral Por quê? Tá fofinho Eu achei fofinho o dinossauro Ó, tá fofinho, tá fofinho Não, só tudo bem Você tá falando que tá fofinho Só essa máscara que tá meio estranha, né? Ah, mas se não fica a minha cara, tá ligado? Eu acho que é melhor se sua cara fica menos... Fica menos estranha, não? Não, tudo bem Deixa eu trocar aqui Ai, que ó, já tô tossindo Aquela baranga Ela ficou... Você viu que ela ficou aqui na loja o tempão só pra... Nossa A hora ficou maneira Aí, ó Aí você coloca como fica... Como tá seu, moço Você tá triste Como você tá agora? Com raiva? Morto? Triste Safadinho Pensando em sexo Essa seria a palavra certa, eu acho Com tesão, então Não exatamente Como? Não exatamente? Como assim? Não tô com tesão Sim, eu tenho uma reunião durante daqui a um minuto, tá ligado? Nossa, o que você tá fazendo aqui? Tem que ir pra reunião, né? Ah, eles esperam Ah, eles esperam? E onde é essa reunião? Que eu sou curiosa Em cima da montanha Em cima da montanha? Aham, perto do mar e tal Nossa, mas essa reunião tá meio estranha, viu? E lá tem um chalé Um chalé? Nossa, tu tem que me levar pra essa reunião Depois que acabar a reunião, né? Ah, eu posso dividir pra você lá na minha casa É, tu me manda uma mensagenzinha Quando tu tiver livre, né? Que tá muito ocupado Eu já sou vagabunda, né? É Eu te mando uma mensagenzinha Tira essa informada do que eu tô fazendo, tá ligado? Aham A gente pode fazer alguma coisa mais tarde aí Se você quiser, claro Não, não Claro, tu me manda uma mensagem assim Eu fico... Não, eu vou tá aí vivendo, né? Quando eu tiver disponível, né? Eu respondo você, né? Não, quando eu também tiver disponível e tal Assim eu te respondo A gente pode trocar numa ideia ainda, tá ligado? Aham, aham Não Fechou então Deixa eu... Tinha seu nome, né? Dinossauro Dinossauro, é melhor pra você Não, é porque... Não, é porque eu te chamava de Jerry É, agora tá te chamando de meu amor, se tu quiser, não sei Meu amor? É Vai vida Tudo Pode ser tudo pra você, tá ligado? O que você acha? Não, é... É... Não sei, né? Não é? Fiquei chegando nervosa aqui um pouco Aham, não Tudo bem Aham É Não fica nervosa perto de mim, não Tá bom Fica tranquilo Não, só... Aqui, ó De boa sorte, tá? Pra você ir bem lá na reunião Ui Gostezinho pra você aqui, tá? Não, boa sorte na reunião, viu? Aham, muito obrigado, viu? Tá, eu vou ali na praça Vou ali na praça, randolar Uhum Tá bom Se cuida, hein? E tu vai pra reunião com essa? Sim Vai levar a perder Beijo, viu? Beijo, te amo, viu? Se... Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau